Música Quase todo o rio na Amazônia tem muitas possibilidades de pesca escondidas fora do leito principal do rio. A mata ciliar não é o nosso limite. Por mais intransponíveis que pareçam as laterais do rio, o que a gente quer é lançar as nossas iscas além das margens, em busca de bons tucunarés. É claro que ninguém está falando em superar um obstáculo que nem esse com a força de um arremesso. Mesmo assim, a gente vai precisar de muita energia e disposição para alcançar uma das lagoas interessantes que estão escondidas no meio da floresta. Então, força no motor! Nossa navegação é pelo leste do estado do Amazonas, num pequeno rio chamado Jatapu. Nas imagens de satélite, podemos ver que existe um número muito grande de lagoas. E queremos chegar a uma que pertence a um morador. É preciso ter autorização para entrar. É aqui que mora o dono do lago que a gente quer visitar. Vamos ver se a gente encontra com ele. No alto do barranco está a casa onde vive a família do seu Pedro. Dizem que tem um lago muito bonito aí na sua propriedade. Tem, é verdade, é aqui. Tem um lago muito bonito. Bom de peixe. Bom de peixe. A família virou o guardião oficial do lago. Tem até uma carta da prefeitura mostrando que a esposa é fiscal ambiental voluntária. Hoje, eles só deixam entrar quem faz pesque-solte. Eles entram, vão lá, filmam bastante peixe que tem mesmo. Isso ainda está satisfeito. Aí eles gratificam a gente, né? Sim, sim. Gratificam a gente. Que é importante. É uma maneira de conseguir uma renda para a família. É uma maneira de eu conseguir essa rendazinha para ajuda, né? E a carcaça de jacaré que eles acharam na lagoa faz a gente perceber que lá tem mesmo bicho grande. Vamos ver se tem, então. É, tem, pode. Olha lá que tem. Seu Pedro, muito obrigado, hein? Nada. Obrigado também. Seja feliz e que Deus abra as portas e você pegue os peixes lá para filmar. Amém. Certo? Vamos lá, então, colocar os nossos botes para dentro do lago e conhecer essa natureza, esse lago preservado. A navegação é rápida. A entrada do lago fica bem perto. Está aí a placa dizendo que é proibido entrar nessa área, proibido pescar. Mas como a gente está com autorização dos donos, a gente vai chegar até o lago que tem aí, né? Para poder aproveitar essa natureza preservada e ir em busca dos tucunaressas. Mas não é fácil, não. Vai ter aventura pela frente. Como o riacho é muito raso e cheio de galhos, todo mundo tem que ajudar. Vai! Um dos problemas de carregar o barco aqui, ó, é que ali embaixo tem um lodo muito denso, né? E conforme a gente vai pisando aqui, o pé afunda, às vezes afunda isso aqui e vai ficando mais difícil a gente caminhar e ao mesmo tempo puxar o barco. Mas a gente chega lá. Vamos? Bora! Nosso companheiro de pesca, o Sushi, quase perde os chinelos na lama. Mas poderia ser mais fácil. Em outros períodos, a entrada é mais tranquila. Quando tá cheio, é facinho. Todo mundo quer vir aqui. Agora quando tá seco, assim... Só os fortes. Só os fortes mesmo, é. São uns 400 metros de obstáculos. Aí, ó, finalmente. Um lago bem grandão, bem promissor. Então, arremessos. Vamos ver, mas ele tá no meio do lago. Às vezes ele tá despreocupado. Vamos trazer aqui. Opa! E foi no meião do lago, ó. Começou a mostrar força. Vamos ver. Bonito! Às vezes eu pego peixes muito menores e assustam a gente, fazem uma força. Dessa vez não, eu percebi que ele tava calmo. Lindo peixe. Vamos pra água. Opa! 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 Aí! É um carnume de paca. Ele não tá bem pesgado, ó. Agora eu acho que tá. Ó, me caixa, mano. Ih! São irmãos aí, ó. Mesmo padrão, ó. Mesmo padrão, olha só. Cardume caçando, né? É, é. É bonito ver um comportamento assim, né? A dupla dinâmica pra água. Pegou! Nossa, gente do céu! Ele veio lá de dentro. Você trabalhando a hélice, uma hélice grande. Aí você espera um peixe poderoso. Vamos ver quem é que veio, né? Ai, 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 ai. Aí ele veio de lá seguindo. Que delícia, cara. Ai, ai, ai. Tá só na pontinha. Tá só na... Mais um! Uma hélice! Acho que pegou do lado o anzol e escapou. Sim. Aí ele parece que tá pegado do lado. Então os dois estão em risco aí. Os dois estão em risco. Ele tá muito forte. Oh, tá aqui. E... Um beblezinho bonito. Um paca e um açu. Então vai pra água, né? Vamos lá, pra vida, né? Isso. O açu e o paca. Foi! O açu tem esse aí. Olha aí. Uma vez pega mais. Uma vez pega mais. A pescaria tá muito boa, mas esse lago não foi sempre assim, tão ativo. Essas varetas que a gente encontra aqui em vários pontos do lago são vestígios de uma época muito difícil pra esse lugar. O que aconteceu, senhor Mauro? É que o pessoal colocava muita rede nessas varetas. Essas varetas é marca de você colocar a rede de um lado pra outro. Você tá vendo uma aqui, tem outra lá. Isso aqui era a travessia da rede. Fazia pra pegar o Tucunaré? Tucunaré. Aí ele botava de lá pra cá e daqui pra lá e fechava esse garapé aqui. O dono fechou isso aqui e tá com seis anos, né? Aí agora tá voltando e vai ter bastante peixe. Já tá começando a perceber a melhora. Vamos pegar mais? Vamos. Vamos embora. E não é só Tucunaré que tá aproveitando a segurança desse lugar. Oi! Oi! Aruanã! É muito diferente. E tem uma época que a gente pega, né? Agora na seca, né? Ele pega mais, a gente acha mais. Ele é conhecido como macaco d'água, né? Também. Aham. Porque ele salta pra pegar os insetos na árvore. Ele salta pra se alimentar fora d'água? Pra se alimentar fora d'água. Então ele é macaco d'água aqui também. Mas a grande estrela daqui é mesmo o embaixador da Amazônia. Pegou! Tá aqui. Tá vindo na direção do barco. Nossa! É grande! Foi lá atrás do barco. Foi um lado e ele do outro. E ele apareceu. Oh! Que assunto! Vamos trabalhar ele. Aqui já não tem mais... Tem que deixar ele cansar, né? Aqui não tem mais pauleira, entendeu? Tá aí. Cansou? Pode vir pro barco. Chega aí, Tucunaré! Que é você que a gente quer nesses lagos tão bonitos. Ainda tem alguma energia aqui, né? É um açu, que é justamente o peixe que a gente tá buscando aqui, né? Então ele vai pra água agora. Depois de nos presentear nesse lago reservado. Ele tá muito forte ainda, bem disposto, bem disposto. Não vamos segurar ele muito tempo. Pode ir. Pode ir. Maravilha! Valeu! Valeu a pena toda a aventura aí. Uma alegria que depende absolutamente da dedicação de gente como o seu Pedro, o dono do lago. Um dia vai aparecer muito mais, né? Muito mais vai crescer. A minha vontade é de eu... Quando eu morrer, meus filhos ficarem, mas tendo uma boa coisa pra se apresentar pro povo, né? A minha vontade é de eu...